Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Elas não tem muita articulação à mostra, articulação é somente nos pés, nos braços, na cabeça, as pernas, o joelho não mexe tanto, não tem articulação. Mas ela fica bem realista, né? Dá um tom de realismo a peça. E aqui a gente tem a versão do filme O Início é uma das peças que eu mais gosto. Claro, tem um box set também da NECA, né? Tem ele cortando moribundo na mesa, né? Mas é a mesma peça. Mas é a mesma peça. O que eu gosto dele é dessa máscara. Eu acho muito visualmente, né? Visualmente eu acho um Leatherface bem bacana. Aí eu adquiri essas duas representações dele, né? Da NECA. Tem mais um cult classic que eu ainda não tenho. Talvez futuramente eu tenha mais alguns Leatherface. Tem o da Mark Falene também, que é muito bem feito. Ó, e aqui é os acessórios do... dele, né? Do filme O Início. Esse rosto é muito bem feito também, ó. Bem fiel ao filme. Vou focar no olho pra vocês terem... Noção de como é bem feitinha a head dele, né? Ó lá, a mão ensanguentada. Você vê que não é um vermelho borrado, que parece ketchup, né? Tem peça que parece ter um vermelho muito borrado, né? Aqui não. Você vê que o vermelho é um sangue meio que pisado, meus... É... Você vê que tem um realismo, assim, na peça, né? É um sangue seco, né? Aí não é um vermelho ketchup, né? É um vermelho de sangue seco, né? E é bem isso, né? O filme ele fala... Retrata exatamente isso. É sangue e vísceras, né? Quando ele liga a serra elétrica, meu, sai da frente. São duas peças imponentes, agressivas e tal. Quanto mais peças você tiver, assim, de sobrando e colocar junto deles, fica legal. Eu tenho duas caveirinhas que eu fiz com o artista André Calisto. Tem uma que ele tem... Eu acho que ele tomou até um tiro ou um... Ou foi uma marretada no crânio, ó. Tá quebrado. Ele fez uma versão com o crânio arrebentado. E aqui é um crânio em decomposição, ó. O olho certinho. O Calisto representa também. Aqui é uma cabeça do Michael Myers. Eu coloquei aqui junto do corvo, ó. Você vê que dá pra fazer um cenário bacana. Com as peças que vai sobrando, assim, né? E são duas peças que eu realmente gosto muito da minha coleção. Eu acho que todo colecionador tem, pra falar a verdade, o colecionador de terror... Eu acho que essas peças aqui é quase obrigatórias, né? Por quê? Porque ele é um ícone do terror. E... Ele também foi baseado, né? O filme dele foi baseado no serial killer que existiu também, né? O Ed Game. Esse serial killer, ele existiu, né? Muitos filmes foram baseados na história desse serial killer. A gente vai encontrar o Hannibal. É... O Psicose, né? E... Inclusive, o Ladder Face foi inspirado no... No serial killer, assim, famoso que existiu, que é o Ed Game. Então é isso, galera. São duas peças maneiras aí pra coleção de terror. É um ícone do terror também. É... Eu acho que é uma... Galera que conseguir encontrar numa oportunidade boa, num... Num valor justo, né? Eu acho que vale a pena ter na coleção as duas figuras, né? Tanto a moça bonita, né? Com o rosto. E esse paletó, né? Como o Ladder Face e o início. Beleza, galera? Tamo junto! Tanto a moça bonita, né? 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 Tchau.